Campeonato Carioca Uma equipe que tem conjunto, que tem o incentivo da torcida e que tem ainda Garrincha, tem tudo para ser campeão O Garrincha é a alegria do povo, o Garrincha é o Brasil Vocês se lembram de Charles Chaplin, em luzes da ribalta fazendo o número das fugas amestradas? Pois bem, Mané deu-nos um alto momento chapliniano e o efeito foi uma bomba Na primeira bola que recebeu, já o povo começou a rir Aí é que está o milagre O povo ria antes da jogada, da graça, da pirueta Ria adivinhando que Garrincha ia fazer a sua grande área, como na ópera Como se sabe, só o jogador medíocre faz futebol de primeira O craque, o virtuoso e o estilista Prende a bola Sim, ele cultiva a bola como uma orquídea de luxo Foi uma das jogadas mais histriônicas de toda a vida, de Mané Primeiro pulou por cima da bola Fez que ia, mas não foi Pula pra lá, pra cá Com a delirante agilidade de 58 Lá estava a bola imóvel, impassível, submissa ao gênio E Garrincha só faltou plantar bananeiras Esse rapaz da raiz da serra compensou-nos de todas as nossas humilhações pessoais e coletivas Vocês sabem que do nosso lábio sempre pendeu a babelástica e bovina da humildade Em 58 ou 62 O mais indigente dos brasileiros Pôde tecer a sua fantasia de onipotência E por tudo isso As multidões, sem que ninguém pedisse E sem que ninguém lembrasse As massas derrubaram os portões E ofereceram a Mané Garrincha uma festa de amor Como não houve igual Nunca Assim na terra como no céu Aplausos 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 Aplausos